No caso de um evento, com mais de um congresso, como eu faço para colocar no látis? Essa é a nossa dúvida de hoje. Bom, o preenchimento do látis, o que eu tenho que colocar no látis, o que eu não tenho que colocar no látis, ainda é motivo de dúvida de muitas pessoas. Então, a dúvida de hoje é do Tarcísio, mas também é dúvida de outras pessoas, daqueles eventos que você vai e são eventos que eles acontecem em parceria ou resolvem fazer várias coisas no mesmo congresso, como minicursos. Por exemplo, o ano passado eu fui no congresso da BEC e o que fizeram? Um dia antes do congresso, ou dois dias antes, abriram uma série de minicursos para a gente fazer e depois começaria o congresso. Porém, eu já fui em congresso também, que tipo, ah, é congresso de comunicação. Aí dentro desse congresso de comunicação tem congresso de comunicação social, outro congresso de comunicação em religião, no mesmo evento. Como que eu faço? Como que eu devo colocar no látis? Bom, em primeiro lugar, você tem que garantir a participação nesses congressos ou nesses minicursos. E como que você vai fazer isso? Quando você se inscreve, mesmo sendo no mesmo congresso, você tem os certificados depois. Então, se você está no mesmo congresso ou em um congresso, você vai para um evento e participa simultaneamente de dois congressos, se você obteve o certificado dos dois congressos, sim, você pode colocar no látis os dois congressos. A mesma coisa é de forma separada. Você vai lá e inserir, e inserir o congresso que você participou, se foi como ouvinte, como participante, mesa redonda, apresentação, coloca o título e coloca a data. Se for o outro na mesma data, não tem problema. Você pode colocar também. O látis, ele não costuma rejeitar dois congressos ou dois eventos nas mesmas datas. Porém, garanta-se que você tenha participado. Nesse mesmo período tem os minicursos, tem outras conferências que você pode participar, dependendo daí do tamanho do congresso e do tamanho do evento. Então, isso tudo vai depender da sua participação e da obtenção do título do certificado. Aí sim, aí você coloca no látis de forma separada, mas coloca todos que você participar. Afinal de contas, o látis é pra isso, né gente? Então, eu espero ter ajudado como o Tarcísio, como outras pessoas também. E lembre-se, dúvidas, colocar aqui embaixo, a gente consegue responder pra vocês com todo carinho. Um abraço! Tchau! Tchau!